Então, o que precisamos de fazer é ir ao Facebook e procurar por diversas coisas sobre os quais você é apaixonado. Por isso, não é se você está a vender perfumes, ir para grupos de perfumes. Se for cuidados pessoais, ir para grupos de cuidados pessoais. Se tiver em Martim de Rede, ir para grupos de Martim de Rede. Não é isso. E por que não fazer isso? Porque isto é o que todo o mundo faz. E se você for a qualquer grupo de Martim de Rede, tudo o que verá é Estou à procura de 3 pessoas esta semana para ter um rendimento extra. A minha oportunidade é melhor e tudo o resto não presta. Nós pagamos muito mais do que qualquer outro. Inscreva-se aqui. Estamos todos cansados de ver postagens deste tipo, não é? Isto não funciona. Repara, as conversas vêm antes das comissões. E é sempre assim.